No programa do Jacaré, Tiago Silva! Eu sempre fui quietinho, um cara apaixonado Você falou pra suas amigas que eu era safado Agora suas amigas tão aqui do meu lado E você toda arrependida e eu tô estourado Se hoje eu tô na noite, foi pelo seu desprezo Agora vou arrochar nela, arrochar nela mesmo Tocando o modão, eu tô daquele jeito Agora vou arrochar nela, arrochar nela mesmo Não venha reclamar se eu tô estourado Você falou pra suas amigas que eu era safado Agora suas amigas tão aqui do meu lado E você toda arrependida e eu tô estourado Se hoje eu tô na noite, foi pelo seu desprezo Agora vou arrochar nela, arrochar nela mesmo Tocando o modão, eu tô daquele jeito Agora vou arrochar nela, arrochar nela mesmo Se hoje eu tô na noite, foi pelo seu desprezo Agora vou arrochar nela, arrochar nela mesmo Tocando o modão, eu tô daquele jeito Agora vou arrochar nela, arrochar nela mesmo Se hoje eu tô na noite, foi pelo seu desprezo Agora vou arrochar nela, arrochar nela mesmo Tocando o modão, eu tô daquele jeito Agora vou arrochar nela, arrochar nela mesmo Se hoje eu tô na noite, foi pelo seu desprezo Agora vou arrochar nela, arrochar nela mesmo Tocando o modão, eu tô daquele jeito Agora vou arrochar nela, arrochar nela mesmo Agora vou arrochar nela, arrochar nela mesmo Tiago Silva no programa do Jacaré Que bacana, Tiagão, velho Prazer imenso, viu? Tá recebendo você aqui no programa Tiago que tem uma história muito bonita Ele tava contando pra mim ali nos bastidores Que ele veio de Minas Gerais Especificamente pra eu estar gravando o programa do Jacaré, né Tiago? Sim, sim Eu vim de Belo Horizonte Eu vim com o intuito Enquanto eu não arrumar um empresário Eu não vou voltar pra Belo Horizonte Isso, tem que ter aquele pensamento positivo, né? Sábado agora, passou Eu estava com o Gustavo Lima No programa da Sabrina Legal E eu tô aí, eu já cantei com o Cristiano Araújo Já abri show do Lucas Lucco Lua Santana A gente sabe que hoje Empresário no ramo mesmo Pra investir no cantor É algo que é muito difícil Empresário falador tem um monte aí, né? O que mais aparece Empresário falador tem um monte Mas Tiago, fala pra gente a nossa história Como é essa música, por exemplo Que tá no CDC Ou é uma música que você gravou especificamente Só pra se divulgar Não, essa música tá estourada no YouTube Ela tem 82 mil visualizações em dois meses Legal E participação do Proxana Jack Bacana Aquele que conta aquela música assim Negando, suvado, cabeludo Vem, né? Bacana Que é fazer o show black, viu? Tá, mas aí fala pra gente Aí depois que você gravou essa música Falou, não, agora eu vou gravar Vou pra São Paulo Vou em busca do empresário Tô estourando, graças a Deus Só depois que tiver totalmente estourado Tá certo Além desse vídeo no YouTube Que você comentou dessa música E tem outros vídeos também Ou não? Ah, tem Tem lá Tem vídeo com Gustavo Lima Tem vídeo com Bruno e Barreto Muito Eu tô no meio de todo mundo Essa música é a autoria sua ou não? Autoria minha Minha e do meu parceiro Chimbinha Não Chimbinha da Calypso, não Da Calypso Da Calypso Da Calypso Virou Tiago e Chimbinha Mas você sempre foi nesse segmento da Rocha ou não? Você cantava outro ritmo? Não, eu cantou a Rocha e cantou um pouco mais romântico É tanto que eu vou lançar uma música nova agora Beija a flor E o show do Tiago como é que é? Aquele show agitado, é um show romântico Animado Da animado do começo ao fim Pra cima, né? Pra cima, pras mulherada, pros meus manos Pra todo mundo Vamos fazer o seguinte então Mas o Tiago tá passando o telefone pra contato A galera quiser contratar o Tiago Silva Canta mais uma música pra gente, Tiago? Sim, sim, sim Essa aqui é hoje o Toque Tão É isso aí, moleque Vem com o Tiago Silva, hein? Sou na Rocha Cheguei chegando na balada Roubando toda a tensão Todo mundo me olhando Pegando na minha mão Camarote VIP Deixa pra lá Todo mundo tá dançando É aqui que eu vou ficar E um toque no DJ Pra tocar aquela canção Opa, sua rocha Ai, que tensão, hein? Tchá, 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 tchá Eu tô, 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 eu tô Pra lá, todo mundo tá dançando É aqui que eu vou ficar Dei um toque no DJ pra tocar Aquela canção Passinho do Arrocha Ai que tesão Hoje eu tô que tô Eu tô que tô Menina se segure porque hoje eu tô Que tô, eu tô que tô Eu tô que tô, eu tô que tô Menina se segure porque Hoje eu tô que tô Hoje eu tô que tô Eu tô que tô Menina se segure porque hoje eu tô Que tô, eu tô que tô Eu tô que tô, eu tô que tô Menina se segure porque Hoje eu tô que tô Menina se segure porque Hoje eu tô que tô Valeu!